Doomscrolling, já ouviu falar sobre esse nome diferente? Mas olha, é uma tendência que está presente na nossa vida. Por isso eu, William Franco, te convido a ficar ligadinho para a gente poder bater um papo junto sobre esse assunto do Doomscrolling. O Doomscrolling é capaz de afetar o nosso dia a dia, a nossa saúde mental. Por isso eu, Tawani Nobre, psicóloga, vim aqui falar um pouquinho mais desse tema para vocês. Acompanhe um episódio do podcast da Unimed. Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje com o tema da Uscrolling e com os convidados, a Tawani, nome diferente, desculpa, Tawani Nobre e o William Franco, a Tawani, psicóloga, o William, jornalista. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez podendo falar sobre esses temas que fazem tão parte do nosso dia a dia. É, do nosso corrido dia a dia. Cada um dentro da sua área, a estar olhando mais esse lado da mente, do comportamento e nós, né, William, da área de comunicação aí vencendo essas barreiras. Na linha de frente do negócio, levando informação. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Vamos lá, quem nos escuta, então nós fizemos uma enquete nas redes sociais e o tema surgiu surgiu da rede social. Então, gente, vale a pena responder a nossa enquete lá, sempre que tiver, continue. Vamos falar de downscrolling. Taw, fala pra nós sobre esse tema, né? Fala pra nós desse termo tão difícil e daqui a pouco nós vamos trazer pro português. Vamos começar... Vamos abrasileirar esse termo. Vamos abrasileirar esse termo aqui, porque daqui a pouco começa a enrolar toda a nossa cabeça. Fala um pouquinho pra nós dessa questão, por favor. Eu tô até lembrando, downscrolling, né? Isso, isso. É um termo que diz respeito a gente ficar procurando notícias negativas. A gente começa ali com uma notícia, por exemplo, nova do Covid. E aí você já quer saber outras coisas e você vai aprofundando. Uma questão que eu tava analisando também é a guerra da Ucrânia, né? Comecei a ver uma notícia e aí eu quero ver mais e mais, já pesquiso da onde saiu. Eu vou entrando nesse fluxo, né? Nesse universo, surfando nessa onda de negatividade. E aí vamos lá. Você trouxe aí cenários, né? Nós estamos falando de cenário Covid, pós-Covid, né? Aí vem agora a guerra, ou seja, parece que tá normal todo dia ter alguma coisa acontecendo e sempre com esse olhar mais pesado, vamos dizer assim, mais triste. E isso tá refletindo muito, você que trabalha com pessoas no sentido mente, sentimento, né? A sensação. Isso realmente tá aumentando essa ânsia, essa ansiedade? Com a pandemia aumentou muito o nível de ansiedade e depressão. Sim. Porque a gente tava vivendo a nossa vida normal, de repente surge o vírus. E aí eu até me lembro, em dezembro eu tava em um lugar trabalhando normal, em março até viajei, cheguei e começou a fechar tudo. Exatamente. E aí a gente fica sem saber o que tá acontecendo, o que pode acontecer no futuro, a gente perde a estabilidade. É. Porque é até interessante na pandemia, né? Parece que tudo poderia piorar. Sim, sim. Dentro disso, eu acabo tendo um filtro negativo, vendo só essas questões e vou afundando. É. E aí aumenta a minha ansiedade e minha depressão, que é a visão negativa do futuro. E aí, quando a gente traz pra essa questão, né? Porque é que acabam as pessoas ainda procurando a informação ruim pra ficar talvez mais pesado. O que que você, como psicóloga, fala disso? O que que acontece? É natural do ser humano? O que que acontece? Sim. Porque a gente tá em uma situação de risco, né? Sim. A gente se vê nessa situação de risco. Então, a gente quer entender o que tá acontecendo. Ok. Então, eu acabo ali a guerra, por exemplo. Surgiu a guerra. Tá, mas o que que a guerra me afeta? Ah, importante. Algumas pessoas não querem saber de nada e outras, às vezes, vão querer saber de tudo. Surgiu a guerra. Meu Deus, de onde surgiu essa guerra? De onde veio? Pra onde vai? No que que influencia na minha vida? A gente tá vendo que influencia a economia e tudo mais. E a gente vai indo. Dentro disso, o que que vai influenciar? O que que vai acontecer com a minha vida? Com a minha economia? Com as minhas questões? E aí, a gente quer se proteger. Mas, no lugar de se proteger, a gente vai se auto-sabotando. Tá. E essa fala da Tauane vai muito de encontro com algo que eu escutei semana passada, de um neurocientista, e que ele falava exatamente que o nosso cérebro, a nossa memória, a nossa mente, ela tende a impactar mais, a ser mais impactada quando é notícia pesada. Sim. Fatos mais negativos do que fatos positivos. Ele até deu um exemplo. Se você tá no trânsito e aí você vê um acidente, aí você para pra olhar. Então, você se impacta mais do que alguém que tá fazendo um gesto de gratidão ali. Alguém que possa estar, de repente, com uma flor na mão, não vai te chamar a atenção. Não tem tanta relevância. E aí, ele explicou exatamente isso, porque é uma questão do cérebro primitivo, de sobrevivência, né? De luta e fuga. Então, a gente tem nas nossas células, nos nossos neurônios, essa questão de ser atraído mais por notícias que não são tão legais assim, mas que nos ajudam a falar até aqui eu posso ir, aqui eu não vou, melhor não entrar nessa esfera, mas aí a gente acaba entrando numa outra situação, né? Porque pode ser ali um looping. Um medo, né? Não, e aí começa a trazer medo, né? Porque, de repente, eu vejo um cenário, ou se eu não tenho uma informação precisa daquilo, e aí eu vou chamar você, né? Como profissional da área de comunicação, porque daqui a pouco eu tô vendo uma notícia que é um fake news. É. E que, né, nós bem sabemos o tanto que isso tem trazido tanta coisa ruim, né? Atrapalha a nossa vida. Pra nossa vida, pra vida das pessoas, né? E aí, a pessoa, de repente, se vê lá com uma notícia que não procede, que não é real, mas que já está fazendo um estrago na vida dela, na mente, e aí vem a tal para dizer pra nós, imagina a pessoa ansiosa. Sim, exatamente. Nesse universo, né? E você imagina um jornalista que tá na linha de frente de uma pandemia, né? Que você nunca vivenciou isso ao longo da sua vida, e sendo uma pessoa ansiosa. Aí você fala, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, né? Porque você não tinha a opção de ficar em casa, de trabalhar em casa. Você tinha que estar na rua, reportando, né? Porque eu sou repórter de rua. Sim. Então, eu tive que estar na porta de hospital, pra ver como é que estava a situação de fulano, de ciclano, e ter que trabalhar com as notícias que não são agradáveis, né? E aí você vê a estatística de casos subindo, e você fala, meu Deus do céu, e você já pensa em quem? Na família, né? Porque é o nosso ninho. E aí eu penso, meu pai e minha mãe, meu Deus do céu, são mais idosos, tem mais probabilidade, porque no início era mais ou menos assim, a gente tinha esse desenho, né? Então, eu sofri muito, muito, muito na pandemia. É, você estava até comentando conosco, né? O que nós estávamos trocando uma ideia aqui antes, que você se viu ainda mais ansioso nesse processo todo, né? Foi quando a minha ansiedade subiu num grau que eu falei, transbordou o copo. O que que eu faço? Aí eu comecei a ter sensações mesmo, né? Comecei a ter parada cardíaca, assim, arritmia cardíaca. Eu tinha que ir no banheiro várias vezes por dia, porque alterou toda a minha questão ali, é, do intestino, né? Exatamente. Eu comecei a ter calafrio, e aí eu comecei a ter medo, comecei a ter medo. Então, assim, já tinha um trauma de medo lá no passado? Tinha, porque nós carregamos isso ao longo da vida, né? Nossas histórias, né? Medo disso, medo daquilo, né, Tawani? Então, chegou uma hora que isso impactou demais, porque o medo de morrer, e aí, como é que vai ser, né? E tendo que trabalhar com essas notícias que não são saudáveis pra nossa vida naquele momento... Mas necessárias no sentido da informação, né? Necessárias. No sentido da informação. A gente foi muito julgado, né, enquanto jornalista da imprensa, de que a gente só tava botando mais lenha na fogueira, né? De que a gente só tava aterrorizando as pessoas. Mas a gente precisava divulgar. A gente não podia ser omisso com a informação, né? A gente poderia trazer um pouco mais de leveza? Poderia, como a gente fez. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, a gente dava a notícia, depois a gente vinha com uma situação mais tranquila pra amenizar. Foi uma forma de tentar não ficar muito ali incisivo. Mas você fugir dessa realidade não tinha como. E aí, quem era mais seguro conseguiu manter. Quem era mais fragilizado como eu, aí acabou caindo, assim. E aí eu imagino lá no consultório, né? Como é que foi também trabalhar com tudo isso. Porque você tem essa sensação da pessoa. E aí vamos lá de novo, né? Aqui do hábito de buscar ou ficar navegando na notícia que não é tão boa. Teve pessoas que, sim, relatavam, né? Pra nós, e assim, nós que somos da comunicação. E eu acredito que vocês, saúde, lá nos consultórios de psicanálise, né? De terapia e tudo mais. Eu não consigo não olhar. Eu não consigo ver. E outros que diziam assim, eu não quero mais olhar celular. Eu não quero mais ligar a TV. Eu não quero mais ver nada. Porque também foi uma forma das pessoas fugirem de uma doença, certo? Sim. E o que que acontece também, né? É extremamente aversivo. É, né? É extremamente aversivo. E é difícil enfrentar. Porque é muito difícil a gente equilibrar o nosso pensamento. Porque nesse período da pandemia, por exemplo, a questão era... Eu me mantenho informado, mas não alimentar as minhas crenças negativas, desfuncionais, né? Dentro da terapia cognitiva, a gente tem crenças adaptativas e crenças desadaptativas. Quando acontece um evento, a gente tem a probabilidade maior de ativar mais as crenças desadaptativas. Entendi. Só que o que que acontece? Por mais que a gente esteja passando por muitas situações, não é tudo ruim. Tá. Não é tudo filtro negativo, mas quando a gente se liga, né? Nas nossas crenças negativas, de desfuncionais, a gente acaba ficando com esse filtro negativo. Catastrofizando, indo nesse ritmo. E aí começa, né? Aquela questão do compartilhamento. Eu vejo, eu sou impactada e eu não consigo ficar com isso só pra mim. Às vezes, sim, quando real, eu quero informar também, quero alertar alguém que eu gosto, né? E aí, vamos lá, não tem como a gente não trazer a questão da pandemia. E que acho que veio à tona tudo que tinha que vir, né? Nessas sensações. Aí você mandava como informação pro pai, pra mãe, né? No sentido, ó, toma cuidado. Mas também teve gente que parece que só queria mandar essa notícia pesada ou esse fake news pros outros, né? E aí também é o problema da fake news, né? Porque assim, na busca de todo mundo querer se, entre aspas, se salvar, então eu vou divulgar aquele chazinho, eu vou divulgar aquele ritual, aquela maneira, aquele comportamento, porque eu quero que todo mundo saia bem dessa. E aí, por outro lado, você tinha também aquele que realmente tinha um pensamento mais, não, eu quero polemizar, né? Então eu quero impactar nesse sentido. Mas eu acho que, no geral, todo mundo tava querendo se salvar. Se salvar. Então você acabava disseminando a informação. E aí vem isso, né? Que a gente comenta, a rede social somou muito nessa questão, boa e ruim. E ruim, né? Exatamente. De ajudar as pessoas, penso, a ficar muitas vezes mais doentes, né? Sim, e o que que acontece? Com a ansiedade, por exemplo, eu tô ansioso ali, eu nem vejo se a notícia tem a probabilidade de ser fake news. Eu nem vejo se tem, sei lá, cunho científico. Eu não vejo, porque chegou, eu não consigo passar pela cognição. É. Não consegue racionalizar. Eu bloqueio isso. Vai só na emoção, vai na amígdala. Pegou e foi. Isso é preocupante, né? Demais, demais. Isso é preocupante. E aí eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo em casa deve ter a tia do WhatsApp. Ah, tem. Todo mundo tem a tia do WhatsApp. Se acorda de manhã, ela já mandou dez mensagens, ao longo do dia vai pra cinquenta. É. E naquele pacote vai um monte de informação, né? Então, de repente, eu fico pensando, será que ela tá consumindo essa notícia? Porque, assim, muita notícia pesada, né? Muito, muito. Muita notícia preocupante. Então, assim, a vontade de dizer, olha, dá uma desligada, dá uma desconectada, faça alguma outra coisa, porque... Busca outra atividade, não é? Busca outra atividade. Que não seja só ficar ali naquele universo. E eu não tô dizendo pra ela não ser alienada, né? Porque é importante a informação, e eu acredito na informação, tanto é que eu sou jornalista, porque eu acredito na informação. O bem que ela traz pras pessoas, pra humanidade. Mas a gente tem que ter um limite também. Tem. De saber, de buscar, checar e rechecar a notícia. Mas vem da onde? Mas que fulano é esse? Mas não conheço esse fulano. E aí você checar antes de você repassar. Porque o risco de repassar é muito grande, né? E desenvolver cada vez mais o senso crítico disso tudo, né? O que que cabe, o que que não cabe. E vem aquele filtro. E aí o cuidado com o gatilho, né? Porque se fala muito, né? Na saúde, isso desenvolveu muitos gatilhos ruins. E que eu percebo, posso estar enganada, mas você que tá nessa linha mais da saúde, de lá, da frente a frente com o paciente, pós-pandemia, por assim dizer, né? E o que tá no dia a dia e das matérias. Que nós temos muita coisa que ficou e ficou no sentido, assim, ruim. Que vai e que tá sendo trabalhado em cada uma das vertentes e que vai ficar por um bom tempo, não é mesmo? Eu, por exemplo, assim, fico pensando quando que vai chegar a notícia de que nós não estamos mais vivendo na pandemia. Porque os números baixaram muito, extremamente, né? Graças à vacina, à ciência, né? A esses profissionais que se dedicam a essa função. Então eu fico pensando quando que nós vamos sair dessa pandemia? Nós não saímos ainda, nós estamos dentro dela, né? Então o medo ainda existe, apesar de não estarmos aqui mais de máscara, porque nós estamos vacinados, né? A gente se preocupa com a nossa higienização, mas ainda fica, né, um mistério. E aí? Será que vai vir um novo vírus? Uma nova mutação? Eu não tenho saúde mental pra isso. Eu acho que tá todo mundo exatamente com essa conversa. Vem coisa nova, não tem como prever, mas sim, a gente entendeu que saímos de uma zona de conforto, certo? E que existem cuidados, que a gente espera muito que, por mais que não se tenha tanta cultura, tenha se desenvolvido um pouco. Com o que é da higiene e tudo mais. Mas eu me preocupo muito com o lado psicológico mesmo de tudo isso, sabe? E com esse crescimento desenfreado da falta de noção, eu cuidado das pessoas para, não só consigo, né? Mas com o próximo no sentido, não quero ficar passando coisa ruim, não quero só falar de coisa ruim. Vamos procurar cuidado, vamos fazer um exercício físico, vamos gradativamente socializar novamente, vamos nos amar, né? Aquela história que talvez tenha ficado tão recluso, né? Sim, porque a vida não é só isso. A gente tem várias áreas da vida e a gente precisa colocar a nossa roda da vida, né? Pra rodar. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho meu corpo, eu tenho minha saúde, eu tenho hobbies. Eu preciso ver que o mundo é mais que isso, né? Tem o filtro negativo, né? A gente brinca, a TCC é uma forma da gente explicar que às vezes é como se eu estivesse com óculos escuro. Então, quando eu estou com óculos escuro, eu enxergo o mundo de forma escura. E aí a gente vai trabalhando pra gente colocar as lentes transparentes pra eu enxergar que tem outras cores. Ou seja, não existe só isso. Qual é o outro? Qual é o resto? Por mais que a pandemia esteja acontecendo, quais são as outras coisas que existem também? Porque senão a gente fica só nessas notícias. Rolando, rolando, mas o que de resto tem acontecido no mundo? Igual você falou, a gente colocava uma notícia mais leve depois. Eu preciso considerar que o leve também está acontecendo, por mais que algo ruim também esteja acontecendo. Esteja acontecendo, né? E quando que a gente percebe, Tawani, que nós estamos entrando aí num problema, à medida em que a gente só fica consumindo notícia negativa? Isso eu falo pra quem, pro consumidor que está em casa, pro telespectador, pro leitor. Tem um gatilho que possa despertar, tipo, olha, eu acho que já está sendo um problema esse excesso de notícia negativa. Eu não estou conseguindo separar o meu dia a dia, o momento bom do tanto que eu absorvo do ruim, por assim dizer. A gente pode pensar quando a gente tem emoções mais elevadas, né? Ao que eu falo no consultório é, todas as vezes que a gente tiver uma emoção mais quente, a gente para e observa o que está acontecendo, o que eu estou pensando, essa autoanálise do meu dia, de como está sendo. Se por quê? Se eu estou pensando só em coisas negativas, tem algo errado. Fala pra nós, eu quero que você continue nesse raciocínio, mas pra explicar até pra quem está nos ouvindo, assim, emoção quente. O que é uma emoção quente? Sabe aquela emoção que você sente forte? Sente raiva, sente ansiedade, às vezes eu fico meio tremendinho, assim. Que eu tenho que dar uma respirada pra controlar. Aquela emoção que começa a me atrapalhar. Que eu percebo bem, com uma certa magnitude. E aí eu vejo que ela está ali, eu preciso ver. Essa emoção, por que ela está? Por conta de um pensamento de eu achar que o mundo vai acabar assim? Uma coisa interessante é que muitas pessoas estavam tratando, né? Foi uma questão muito séria, continua sendo. Mas como se fosse um apocalipse. Ah, sim. E aí, realmente é um apocalipse? Realmente o mundo está acabando? Não, pera, tem outras coisas acontecendo. Sim. Então, a partir de eu estar me sentindo muito mal também. A partir do momento que eu não estou bem, que eu estou sentindo que as coisas não estão tão confortáveis assim, que eu não consigo viver, viver minha vida de forma boa. A gente não vai sempre estar... Feliz o tempo todo. ...positivo, feliz. Mas a partir do momento que está muito, a gente precisa analisar o que está acontecendo. Está acontecendo. Porque a vida existe em outras coisas, outros caminhos, outras visões, né? Independente da situação que a gente seja, a gente pode olhar pra outros lugares. Tem outras coisas. E eu não falo isso por estar sendo positiva, né? Na TCC a gente trabalha a racionalização dos pensamentos. Igual eu falei do filtro negativo. Sim. Mas que outras coisas existem? Entendemos. Faz sentido? É. A gente está te ouvindo e eu estou vendo que estou eu e o William olhando, falando, olha... Porque eu acho, né, o que nós que trabalhamos, assim, nessa área de comunicação, veja, eu na área mais do marketing lá, mas que nós não paramos um segundo sequer nesse cenário. Você nessa linha de frente enlouquecedora que foi tudo isso, né? Quando a gente ouve alguém falando assim, é como se isso viesse pra nós, apesar já do nosso cuidado, não é? Exatamente. Nossa, é realmente, nós temos, tem que continuar, né? Tem que continuar. E mesmo que no dia a dia venha, porque a notícia não deixou de acontecer, o fato é real. Sim. E ele precisa ser levado, precisa ser mostrado, a informação tem que existir, e isso não se discute, certo? E as tragédias acontecem da mesma forma que as coisas maravilhosas também estão acontecendo. É a questão de você mudar a chavinha, né? De poder analisar, eu estava vindo pra cá e eu falei, cara, eu não gosto do frio, eu acho o frio que me incomoda um pouco. Por outro lado, o céu no inverno é incrível, gente. É, é o maior bonito de todos, né? Muito bonito. E vindo pra cá, eu falei, poxa vida, obrigado, né, universo, por me dar essa oportunidade. Então, eu acho que a partir do momento que você tem um olhar um pouquinho diferente, você começa a se acostumar a viver uma nova realidade também. Porque se você ficar pensando só na notícia trágica que você viu, a partir do momento que você abriu o teu celular, aí você entra também numa esfera muito preocupante. Preocupante. De um desânimo, né? De uma angústia. De uma ansiedade ainda maior. Sim, até porque a ansiedade, né, tem essa ligação com o problema, é o futuro negativo. É. Então, pra que que eu vou levantar? Pra que que eu vou fazer as coisas no meu dia? Se tá tudo às vezes perdido, se vai ser tudo ruim. É. Né? É, é. Não tem porquê mais. Não tem porquê, né? E engraçado que, engraçado vai, nada de engraçado aqui, mas eu falo que a ansiedade parece que é de todo mundo. Todo mundo tem essa ansiedade, né? Nas devidas proporções, mas é do ser humano. Ela é adaptativa. Todas as nossas emoções, elas existem por conta de algo. De algo, né? Sim. Porque a ansiedade, ela protege a gente. É. Mas na medida certa. Assim como o medo, né? Minha terapeuta fala sempre, Fabiana, sentir medo não é algo tão ruim assim. A gente tem que parar de falar que ter medo é péssimo. Não. Ter medo nos ajuda a deixar de fazer tanta coisa que de repente você, né, sem noção, sai fazendo com o coragem. Não é bem assim também, né? Mas até pra fechar, porque eu tô vendo aqui que os meninos já estão me fazendo sinal. E é... Ah, eu quero... Ah... E o tema é muito bacana e eu tô com duas pessoas tão leves aqui na minha frente e eu tô na minha praia nesse sentido, né? De falar, mas vocês são nossos convidados, vamos pensar junto em novos temas. Quem participa aí das nossas enquetes vai sugerindo aqui que nós trazemos eles de novo. Mas assim, pra fechar, cada um no seu... na sua forma de entender, no seu universo, no seu dia a dia. Então, Anny, fala pra nós, deixa uma mensagem pra quem nos escuta em relação a... Cuidado ou... Assista, veja, navegue. Tenha acesso à informação mesmo que ela talvez seja uma notícia um pouco ruim. Mas o que que essa pessoa tem que fazer nesse universo, entendeu? Buscar ter uma vida equilibrada. E o que que é equilibrado? Até recomendo que... Tenha uma roda da vida. Você pesquisa lá a roda da vida, analisar como que tá girando a minha vida, né? Uma coisa essencial, não olhar celular quando acordar e antes de dormir também. Nossa! Obrigada! Obrigada! Sim, isso ajuda muito. Procurar ter um tempo de descanso, um tempo pra si. Buscar autocuidado e silêncio, sabe? Pra se ouvir por dentro. Tá. Se ouça mais, né? Se olhe mais, né? Se ouça mais. Sim, busque ter uma rotina saudável. Ah, ok. Will, vamos lá. Vamos falar de informação. É, pois é. Eu acho que o seguinte, você, a gente vive num país democrático, né? Então, você tem opções, né? Então, se você tá vendo que a notícia tá muito pesada naquele dia, eu acho importante, eu sou a favor da notícia e da informação. Mas se o telejornal tá muito pesado, troca de canal. Vai ver uma outra coisa, ou vai, desliga, vai ver um livro, depois você volta. Volta. Né? Se você tá vendo um site, tá lendo uma notícia num jornal impresso, aquilo tá te incomodando, fecha o jornal, deixa ele guardadinho na gaveta. Numa outra oportunidade, você vai e resgata ele, né? Porque a gente tem que consumir notícia, nós temos que consumir notícia pra saber como está o mundo à nossa volta e como eu vou me relacionar com esse mundo. Mas você não precisa, você não é obrigado a ficar ouvindo coisas que você não quer naquele momento. Ou se bitolar tanta informação em relação a um assunto também, né? E vamos, que o vício ele é muito ruim, mas vamos viciar entre as coisas, né? Vício tem coisas legais, né? Sim. Vamos buscar práticas mais saudáveis, né? Eu acho que é isso. Mais saudáveis, né? E aí, gente, claro, finalizando aqui, a Unimed Campo Grande busca isso, falar de coisas talvez um pouco pesadas, mas sempre remetendo pro lado saudável disso tudo, do cuidado, do cuidar. E por isso, o podcast Cuidar-te, você fica por aqui hoje, novos episódios virão, gratidão mais uma vez, Will, mais uma vez, tá? Sejam sempre bem-vindos a quem nos escuta. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.